E aí pessoal, beleza? De aqui na área trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje é um vídeo pra complementar o nosso canal aí. Vou trazer pra vocês aí um vídeo direto, tá? Não vai ter tanta edição. Vou mostrar direto ou reto o que eu tô fazendo no lado da turha. Acho que vocês estão vendo aqui, ó. E é o seguinte. Não é mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like e comente aí no vídeo. Enfim, o que a gente tá fazendo aqui? Logo vai ter uns vídeos mais legais, mais produzidos, bonitinhos, de cada parte. Mas eu quero fazer um vídeo direto, por quê? Pra gente não ficar sem conteúdo no canal e também mostrar o que eu tô fazendo, né? Porque de vez em quando eu dou uma sumida aí e não falo nada, né? Então é o seguinte, se não me engano tá o tempo já de chuva. Então vai ter que ser bem rápido e breve. Eu nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas vamos lá. Enfim, a atualização, carro do Lucas. Carro do Lucas, a gente já fez bastante coisa. E falta, mas a gente é na parte do acabamento. Mas a gente vai gravar tudo pra fazer um vídeo só, pra mostrar pra vocês a parte do processo de passar... Fez a parte de funilaria, né? Que a gente já começou. Tá gravado, depois a gente passou massa de acabamento bem fininha. Que depois a gente vai mostrar pra vocês e depois a gente vai pintar. Mas isso eu vou fazer tudo em um vídeo só. Normalmente eu posso fazer um vídeo desse formato, se vocês gostarem, tipo, vlog direto. Pra mostrar bem na parte final. Depois eu faço um vídeo só da produção da parte da série do carro dele. Beleza? Mas vamos lá, a questão do Lata Thule. Já fiz bastante coisa, que nem aquele do outro lado ali, ó. Vocês viram? Tá num... Eu não ia filmar isso aqui, né? No caso eu não ia fazer um vídeo disso. Disso aqui. Porque eu ia fazer direto já na parte, já meia parte, já customizada a parte de dentro, né? Mas eu vou mostrar pra vocês pra registrar. Que nem nesse caso aqui, a gente pintou essa lateral. Eu não sei por que a minha câmera tá ficando muito branca, pessoal. Mas deixa eu arrumar aqui, ó. É tudo ao vivo. Aí, acho que agora melhorou. Aí, agora ficou melhor. É que também tá o tempo, né? Esse tempo meio ruim e a câmera não fica tão boa. Não sei por que. Mas, enfim... Bem louco! Essa lateral aqui do Lata Thule, vocês estão vendo que ele tá sem farol? Eu reparei ela inteira. Ela tava com os buracos aí, tava entrando água dentro do carro. Então, eu tirei o paralama. Cadê o paralama? Tá, tá do outro lado ali, ó. Depois eu vou ter que tirar esse paralama pra mim tirar, limpar. Essa lado aqui já tá bom. O Beleza arrumou. Mas eu vou tirar pra limpar. Deixar padrão igual o outro lado. Aí tá sem o farol, né? Tá sem os olhos. Mas aí dá pra... Vou tirar aqui as coisas que eu tava soldando ali. E... Eu deixei, acabei deixando aqui em cima. Tem que ser bem rápido, senão vai chover, né? Mas tá aí, ó. Pra quem quer ver a roda do Niva, como... O tamanho que fica. Depois eu vou colocar rola fora. Não, hoje, né? No próximo vídeo. Aí eu vou mostrar pra vocês aí eles... É... Sem a... Sem os paralamas, né? Do outro lado eu vou tirar de frente pra vocês verem como que fica com as rodas, né? Então, aqui... Enfim... É... Eu arrumei aqui, ó. Nessa parte de dentro. Que aqui tava um buraco, aqui, né? Essa parte também eu já travei, né? Essa parte da entrada de ar. Que eu vou fazer uma vedação pra comprar aquela... Silicone industrial. E fechar isso aqui tudo. Pra proteger, tratar... Isso aqui é plástico, né? Então aqui é só passar e traseirar. Então aqui... Como eu já tratei tudo a parte do metal e deu uma soldada aqui pra fechar bem. Tem que passar um silicone pra vedar bem bonitinho. O outro lado também limpei. Tava cheio de folha aqui dentro. Tá sem a bateria. Então o suporte da bateria vai lá pro porta-mala. Ainda vou providenciar os cabos. Que vai um cabo daqui do positivo vai até lá a bateria. Vou filmar pra vocês. Como faz a adaptação. Esse cofre que tá praticamente limpo. Então só vou melhorar mais algumas coisas aí. A gente vai repintar o cofre. Dar um grau melhor. Isso aqui vai deixar ele zeradão. Tá? Na questão do capô também vai ser pintado a parte interna. Não vai ter mais a haste. Mas um spoiler pra vocês. Eu vou fazer o esquema de amortecedor. Vai ficar pra um próximo vídeo. Não é agora. E... Então aqui nessa parte, por enquanto, é isso. Dentro tá uma bagunça. Vocês tão vendo aí, ó? Não tem o que fazer, pessoal. Tem um pouco espaço, então... Tem pra onde correr. Tem que ser tudo dentro do carro. Aqui, eu ia começar a fechar lá. Tá fechado o buraco que tinha ali, ó. Isso aqui eu fiz tudo. Tem uns vídeos mais antigos aí. Eu vou fazer a playlist pra vocês acompanharem. Mas ele... Aqui tava tudo enferrujado. Tava entrando água. Então eu tive que tratar isso aqui rapidão. Porque se não começa a enferrujar, ele tem que tratar embaixo ainda, né? Não só em cima. Aí falta terminar esse lado aqui, ó. Então eu tenho que cortar aqui o pedaço. Deixa eu colocar a mão aqui. Cortar esse pedaço aqui. Não sei porquê. Ah, agora ficou melhor, eu acho. Então aqui eu vou ter que cortar pra fechar esse lado e arrumar esse lado aqui também. Mas o assólio tá praticamente pronto. E aí vai ficar só com uma saída de água, né? Que vai só uma borrachinha ali pra sair, pra escoar essa água e deixar o cofre mais clean. O carro não vai ter mais o carpete inteiro, né? Vai ter só parcial, pessoal. Então tem que deixar tudo bonitinho e depois eu vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai fazer tudo aqui em casa. Aí eu fiz uma graça que passei um ferrocos aí na porta. Mas enfim, ó. De resto eu ainda continuo a mesma coisa. Eu dei uma organizada no carro porque tava muito mais bagunçado do que isso aí. Tirei uma sacola de sujeira. Então eu tive que organizar, senão não dá pra fazer muita coisa. Tirei o rádio de lá também pra não estragar. E aí é isso. Não tem mais o que eu filmar aqui em questão dele, né? Eu quero já depois, próximo vídeo aí, já pular pra parte da customização da parte do carro. Mas provavelmente eu posso fazer mais um vídeo aqui na parte final. Desse formato vlog. Então é isso, pessoal. Acho que não tem mais o que eu mostrar porque tá vindo a chuva também. Tem que ser rápido. Então a próxima parte, acho que o próximo vídeo já vai ser o carro do Lucas. E aí eu vou esperar a gente já terminar essa parte da funenaria dele, já pintado, né? E depois, que nem eu falei pra vocês no canal, vai ser em paralelo o Latatulli e o carro do Lucas. O Latatulli e o carro do Lucas. Vai ser em paralelo os dois carros pra a gente adiantar o máximo que a gente puder, né? Como vocês sabem, o Lucas só tem uma folga uma vez por semana. Então a gente tem que aproveitar o dia lá pra gente mexer o máximo que puder no carro dele. E depois a gente voltar aqui. Claro, o Lucas também vai me ajudar aqui, ele me falou. Então... Pra gente terminar também o Latatulli o mais quanto antes possível. Pra não demorar muito porque basicamente já tava pronto, né? Já ia estar pronto o ano passado. Mas é isso, pessoal. Não tem mais do que eu mostrar. Só queria mostrar esse vídeo aqui pra vocês dessas atualizações aí do que eu já fiz. Pra não chegar do nada. Tipo assim, tá pronto? Não mostrou? Como que você fez, entendeu? Então tá bom. Vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui improvisado, rápido. Compartilhe com seus amigos se você gostar do conteúdo. E é isso, pessoal. Espero vocês até o próximo vídeo. Tamo junto e até mais.